Se você é uma pessoa que busca otimizar a sua produtividade, eu preciso te apresentar a Obsidian. O software é gratuito para você criar e gerenciar suas anotações de maneira eficiente e intuitiva. Então vamos lá para os primeiros passos. Bom, esse daqui é o site oficial do Obsidian. O link está aí embaixo na descrição e ele está disponível para Windows, MacOS, Linux e também para Mobile, na App Store e na Google Play. É só você clicar aqui nesse botão Get Obsidian for Windows e a versão dele é 1.1.16. Então eu vou clicar aqui e vou colocar para baixar. E bom, assim que você baixa o Obsidian, já vai abrindo aqui essa tela principal. Eu já vou logo colocando aqui em português o Brasil e você pode ver que tem várias opções aqui, mas o que interessa para a gente é criar um novo cofre. Se vocês quiserem, eu posso nos outros vídeos explorar cada uma dessas opções. E esse cofre aqui é o lugar que vai ficar armazenado as suas informações. E o que eu achei mais interessante do Obsidian é que tudo isso vai ficar armazenado localmente no seu computador, em uma pasta criada ou num conjunto de pastas que você vai criar aí dentro do Obsidian. Então é só você clicar aqui em criar, que você pode dar o nome aqui para o seu cofre. Eu vou colocar aqui Shark Code. E nesse lugar aqui, destinação, é o lugar que vai ficar todos os seus arquivos. Então eu vou selecionar e vou colocar aqui nos downloads mesmo. E agora é só a gente clicar aqui em criar. Bom, essa daqui é a tela principal do Obsidian. Você pode ver que para criar um novo arquivo já tem até um atalho que é Ctrl N. E essa daqui é a sua primeira nota. Tem o título e o corpo da nota, né? Então eu vou colocar aqui no título Minha Primeira Nota. E aqui eu vou escrever algo para a minha primeira nota. Ou você pode vir aqui nesse ícone e clicar em Nova Nota. E essa daqui vai ser a nossa segunda nota. E coisas para a segunda nota. É possível também você se organizar em pastas. Então eu vou colocar aqui uma nova pasta. E colocar os seus arquivos dentro dela, só arrastando eles para lá dentro. E você abre e eles estão ali. Para mim, uma das funcionalidades mais interessantes do Obsidian é a capacidade de criar links entre as notas. Para fazer isso, é só você colocar dois colchetes e escrever o nome da sua nota. Então eu quero que essa primeira nota vá para a segunda e é só você colocar ali dentro e apertar no Enter. E ele já criou um link entre as duas. E se eu quiser conectar a segunda nota com a primeira, eu vou colocar aqui Minha Primeira Nota, Enter e pronto. Elas já estão ligadas. E se você é uma pessoa visual que nem eu, vai ser muito interessante clicar nessa opção aqui do lado em Abrir Visualização em Gráfico. E esse é o seu mapa mental. Então você pode dar uma olhadinha aqui. Tem as duas notas que eu criei e elas estão ligadas através de um link. Agora eu vou criar aqui uma nova nota e vou colocar aqui o nome dela de Nota Tag. Poderia ser qualquer nome, mas é porque aqui eu vou adicionar um textinho. E embaixo vou colocar uma tag, que vai se chamar Tag. E bom, você vai aqui no seu mapa mental e você pode estar até vendo que não tem nenhuma tag aqui. Mas se você vir aqui em Filtros e colocar Etiquetas, vai aparecer logo a ligação com a tag que você criou. Que no caso, o nome aqui está Tag, né? Poderia ter sido uma coisa mais criativa. E se eu clicar aqui na primeira nota e colocar Tag e na segunda nota colocar Tag também, todas elas vão estar conectadas aqui no gráfico na mesma tag. Por fim, o Obsidian tem vários plugins nativos e também plugins da comunidade. Para você explorar isso aí e ver todas as funcionalidades, é só você vir nessa engrenagem ali embaixo no canto esquerdo, Configurações. E tem aqui plugins nativos, que são os que já estão disponíveis. Você pode dar uma exploradinha neles, ler bonitinho o que cada um faz. E os plugins não oficiais. Caso você queira alguma indicação de plugin não oficial, é só você clicar no link que está nesse cardzinho. Que foi a seleção de plugins que eu uso e que me ajudam muito aqui ao me organizar no Obsidian. E você pode personalizar totalmente a aparência do Obsidian clicando aqui nessa parte. Tem várias configurações que você pode mudar. E temas prontos também. Aqui ele já vem com tema padrão, mas você pode clicar aqui em gerir e vai abrir essa tela com vários temas da comunidade. E se você também quiser saber a seleção dos temas mais bonitos para o Obsidian, eu também gravei esse vídeo aqui para o canal. É só você clicar aqui no cardzinho, que está aparecendo aí na tela. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se ele te ajudou, eu peço para que você considere em deixar um like aqui e se inscrever no canal. E também compartilhar com algum amigo que ainda não tinha conhecido esse software. Muito obrigado, valeu, falou.